Quando o mar está rebolto e até parece que não vai cessar Quando as forças se acabam e até parece que não vai chegar Existem situações na vida que ninguém mais pode te ajudar Mas tem um lugar secreto dentro da tua casa que te chama para lá Você vai quebrado, amassado, gambaleando pelo chão Desanimado, moído, totalmente em humilhação E lá você escuta a sua alma e rasga o teu coração Essa talvez seja a sua mais bela oração Adora nesse culto, fica mais tempo aqui Se derrama, se entrega, desabafa hoje Sinta nesse culto a presença A glória, o abraço do amado Ele tem de te cuidado Você vai quebrado, amassado, gambaleando pelo chão Desanimado, moído, totalmente em humilhação E lá você escuta a sua alma e rasga o teu coração Essa talvez seja a sua mais bela oração Adora nesse culto, adora nesse culto Agora nesse culto, fica mais tempo aqui Se derrama, se entrega, desabafa hoje Sinta nesse culto Sinta nesse culto Sinta nesse culto, a presença, a glória Sinta nesse culto, a glória Sinta nesse culto, fica mais tempo aqui